Nas missões é muito intenso, então num curto tempo você vive muitas coisas, você vê muitas coisas. E aí como eu olho para isso, agora que eu achei que eu ia voltar para minha casa, para os meus amigos, para minha mãe, para o meu pai, para os meus tios, já não está mais o mesmo porque eu não estou mais o mesmo. Eu encontrei tantas vidas, eu troquei tantos olhares, foi tudo muito, é impossível você estar mesmo. E aí quando chega isso se encaixar com o que a gente achava que ia ser normal, não é mais. Então o ex-patriado sempre se questiona se é isso, se é aqui, se é esse o tempo. Então só o fato de alguém falar e ter um espaço para que, coloque para ele que tudo bem, já dá uma aliviada, sabe? Eu acho que é aliviar, até a gente fala na ex-patriação, né, que um suporte psicólogo está lá para aliviar o sofrimento do outro, mas o suporte está também para aliviar qualquer angústia, qualquer ansiedade, qualquer possível sofrimento que ele traga.